Antes de me ofender, antes de se afastar Gosto de você pra começar Gosto de você pra começar Antes de entristecer e antes de me culpar Gosto de você branquinho Antes de envelhecer, antes de se lembrar Gosto de você agora Gosto de você Quando você voltar pra casa Pequena Não há tristeza que valha A pena Quando você voltar pra casa Pequena Não há tristeza que valha A pena Quando você voltar pra casa Quando você voltar pra casa Não há tristeza que valha